E o Pyong Lee que entrou como queridinho da turma, todo mundo ali, e agora a galera meio tá descobrindo que ele é um puta jogador, meio falsetão, é, por favor, sociopata, é o que? Tudo que o Chico falar é... Ah tá, obrigado Eliezer, o que você acha? Muito obrigado Eliezer, acho que o Pyong, cara, ele ainda é muito popular, surpreendentemente popular, porque ele... Ele queima, será? Eu não lembro a coisa, eu não lembro, ele não queima, eu acho que ele é o contrário, ele é meio interessante, eu não sei, eu acho que ele é taradinho, pegador, é Pyong, é muito famosinho, e ele acha que ele pode hipnotizar todas as moças e todos os rapazes pra seduzi-los e seduzi-las, ele é famoso, eu acho que ele é meio saidinho assim, ele tem um casamento conservador assim, mas de vez em quando ele dá umas escapadinhas, aí quando o goró entra, meu filho, a verdade sai, então teve uma noite lá, que ele bancou o taradinho também, tocou as moças, tentou beijar umas, ele deu uma pequena indelicadeza assim, que a mulher dele tá grávida, você acha que a popularidade dele... Já era, já era, a cultura de cancelamento das redes sociais é implacável, o Daniel perguntou em relação, por exemplo, a Mari, que o ex-BBB marido dela tava chorando, sabe por que que foi? A Baianinha? Porque eles estavam fazendo piada sobre pessoas que teriam praticado zoofilia, o Ministério Público vai acionar o BBB e essas pessoas exatamente por fazerem uma piada sobre pessoas que transam com animais, eles estavam falando de maneira totalmente zombeteira, irônica, ou seja, nessa cultura nossa de cancelamento, nem fazer piada de mau gosto você não pode mais, daqui a pouco o pânico vai acabar com a indústria do entendimento também, graças ao marxismo cultural, hein?